Fala pessoal, beleza? Aqui é o Frank, vocês sejam bem-vindos ao canal Prata Game Sem Limites E galera, hoje antes de começar a falar o que eu tenho pra falar Corre lá na parada de temas do Playstation, desce até os temas lá do The Last of Us, até o T Vai até o T lá, e todos os temas parece que ficaram gratuitos Então se você tem aqueles pagos, se você não pegou na época que ficou gratuito, ficou pago E aqueles que já eram pagos Se você nunca pegou, vai lá e pegue também os avatares, todos ficaram gratuitos também Depois você vai na aba de avatares, The Last of Us e pegue todos os avatares, beleza? Então, seguindo aqui com a polêmica, né? Sobre as pessoas aí fazerem vaquinhas, né? Vamos continuar nesse tema polêmico aí, né? Porque agora foi a vez do Ovelha mostrar suas garras, né? De novo E atacar o Vitor Pleitos, né? E em que no vídeo ele faz um monte de contradições E bem, acho que assim, cara Eu penso da seguinte forma, é o que eu digo, cara Independente se você é pequeno ou grande aqui Eu acho que quando envolve dinheiro A gente não tem que dar pitaco Sobre o que o cara faz ou não Sobre se ele Merece ou não E assim, cara Esse negócio de vaquinha Tá dando o que falar, cara Acho que eu vou fazer essa porra também, mano Vou fazer essa porra também de vaquinha aqui, foda-se Vou pegar um Playstation 5 aí Faz uma vaquinha, porra Coitado de mim, não tem nem conta, cara Eu só fiz umas 18 e poucas vezes que eu tive conta em banco na vida Porque eu era obrigado por causa do emprego A empresa tinha que depositar o salário E você tinha que fazer uma conta corrente E por sinal é ridículo Eu não gosto dessa porra de conta corrente Mas tinha que fazer, era obrigado, né? Essa porra Entendeu? Eu mesmo não gosto De poupança, nunca tive essa porra Entendeu? Não gosto dessa porra não Eu prefiro ali juntar Tento comprar uma parada à vista Enfim, né? Não gosto dessas porra não Mas é óbvio que quando eu tiver aqui O canal for monetizado Essas coisas eu vou precisar ter uma conta, né? Se eu não tô enganado Eu não entendo dessas porra Eu só botei lá pra monetizar E agora eu tenho que esperar E agradeço ao pessoal aí Os inscritos Me deram parabéns Pô, muito obrigado Botei lá pra monetizar E vai levar dias lá Tá em andamento A análise lá E agora eu tenho que esperar, né? Eu não sei se vai demorar pouco ou muito Tem pessoas que analisam o canal rápido Outras demoram pra caramba Mas enfim Continuando aqui Em que o ovelha fez uma live Né? E até começou falando assim Ah, o cara é merecedor Não sei o que Ele merece E tal Mas e tal Beleza Nada demais, né? E aí começou Umas bobeirinhas Do tipo Aí ele viu lá Pegou a print E mostrou do Rafael Grassetti Que deu os 3 mil Você já viu esses caras Doando pra algum mendigo? Você acha que eles doariam Esses 3 mil reais Pra algum mendigo? Não sei, eu vi Não sei Se você tá convivendo com a pessoa Com o dia a dia pra saber De repente até Já fez até mais do que isso Não daria pra fazer pra tudo Mas de repente Você já fez essa boa ação Pra uma pessoa Que não fosse um youtuber A gente não sabe Porque a gente não tá No dia a dia da pessoa Entendeu? E Falou um monte de bobagem lá Sabe? Falou que é o pessoal Que doa dinheiro Pros youtubers De repente usa até Cartão clonado Falou um monte de besteira Falou Ah, se o sonista compra jogo O Vitor Clitos é o que? Ele é sonista É cachista Entendeu? E fica mendigando Cara, a gente aqui Vamos usar suas palavras Então, velho Você é o cara Que você disse Que você é super honesto Tão super honesto Que mentiu Sobre zerar o snack Eu fiz um vídeo aí Te expondo Você disse Que era fã Do Ratchet & Clank Com 1% Ou seja Jogou só a fase De treinamento Tipo, tutorial Jogou só Jogou só A primeira fase Do Killzone Né, praticamente Né, praticamente É Pegou Segundo Segundo Próprias afirmações Do Vital Né Você pegou A conta dele Né O Death Strand Não pagou Pra dizer que Zerou um jogo Que já estava Jogado Né Você não tinha jogado Pra dar um Exposite No Drake Entendeu? E Porra Um cara que chorou Também Porque o Ori Foi pro suíte Cara É o que o Acho que é Jogia Falou É verdade Você deve ter Algum distúrbio mental Cara Não é possível Você deve ter Algum distúrbio mental Você devia fazer Um tratamento Um tratamento De cabeça Que você precisa Que você não Bate bem Das ideias Você não bate Bem das ideias E cara Eu penso assim Eu acho que você A gente aqui Faz uma brincadeira Zoando Tipo Quando o cara Falou besteira Do princípio Tu vai lá E corrige Tá Normal Agora O que os caras Ganham Porra Com a porra do dinheiro A gente aqui Tá sempre Segundo você O cara tá mendigando A gente tá sempre Mendigando aqui Cara Se eu um dia Começar a ganhar dinheiro Com as visualizações É porque a pessoa Tá dedicando Tá doando o tempo dela Pra ver meus vídeos Compartilhar Curtir Entendeu As pessoas que estão Virando membro Do seu canal Ovelha Que você tem Que você mostrou Que tem pouco Mais de 40 Ué Se você é um cara Que não precisa Se mendigar Por que você tem Membros ativos Desativa Pô Pra o pessoal Mensalmente Não bancar O teu canal Não faz sentido Cara As pessoas Que bancam Você Que podem futuramente Me bancar Que bancam O Vitor Porque acham Que você merece Que ele merece Que podem achar Que eu mereça E quem decide Isso São seus próprios Inscritos Não é você Que vai decidir Se o cara Lá merece Ou não Entendeu Você quem decide É os inscritos As pessoas Que acompanham Ele E gostam Do conteúdo Dele Se as pessoas São membros Do seu canal Porque elas Acham Que você É merecedora Mesmo com todos Os seus defeitos Elas acham Que você É merecedora Entendeu Então Na moral Para de se preocupar Com os ganhos Dos outros Ah mas Porra Aí ele foi E falou assim Porra Ele deve estar lá No bem bom Falando Esses otários Estão me dando Dinheiro Eu sempre Minha mãe sempre Me ensinou O que eu levo Para a vida toda É que quem muito Desconfia Muito erra Meu irmão A pessoa que é Muito desconfiada Ela muito erra Entendeu Se você Se você acha Que ele é assim Falando de uma maneira Falando de uma maneira Assim bem De psicologia Se você acha Que ele é assim Porque você Na verdade Você seria assim Não ele Porra A gente não sabe Se ele é assim Cara Entendeu Pelo que eu fiquei sabendo Da treta entre ele E o mito creitos Talvez aí role Processo e tudo Por parte dele E do mito creitos Porque eu acho Que você falar Você falar de dinheiro Das outras pessoas É um caso muito sério Entendeu Porra Você ir lá Faz uma brincadeira Dá uma zoada O cara disse que jogou E não jogou Beleza Você se disse Eu sou uma pessoa Tô honesta Mas você tentou Me denegrir a minha imagem Tentou Porque as suas As suas brincadeiras Sua maneira de querer Tentar me atingir Parecia coisa de primário Como a gente costumava Chamar antigamente Da primeira até a quarta série A gente chamava de primário Da quinta até a oitava De nada Eu sou velho pra caralho Então assim Não se diz tão honesto Mas você mesmo Já atacou várias pessoas Entendeu Ah Esses caras que apoiam Esses Esses youtubers E não sei o que Mas você apoia o Tiff Cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Entendeu Antes de você Porra Querer Dar a sua opinião E achar que você está certo Tenha pelo menos moral Porque você Praticamente Tudo que você fala Você não tem moral Você fala que joga os jogos E não joga Entendeu Você pega a coisa dos outros E não paga Entendeu Totalmente aleatório Cara Para com essa porra Entendeu Vai cuidar da tua vida Vai fazer suas gameplays Esquece o que as pessoas fazem Com o dinheiro delas Isso é feio Ficar falando do ganho dos outros Entendeu Se o cara tem ou não condições Para comprar Isso só ele que sabe O dia a dia dele Só ele que paga as contas dele A gente não sabe O porquê que ele deve no banco Talvez ele tenha tirado Algo muito caro Uma casa Um apartamento Sei lá Porra E parcelou E não sei quantas mil vezes Para pagar A gente não sabe A gente não sabe Não sabe Não tem porquê Ficar deduzindo esse tipo de coisa Entendeu E eu falei o negócio do Tiff Porque ele disse Que acha ridículo Os youtubers Ficarem defendendo ele É como eu falei Você mesmo já defendeu o Tiff O tempo todo Que porra é essa O que você acha ridículo Então É galera Mais um vídeo aí Essa polêmica ainda vai longe O cara também ficou preocupado Com as pessoas Ah a pessoa que doa 5 10, 50 reais Beleza Mas ficar doando 500 reais Cara Se a pessoa tem condições Deixa caralho A pessoa doar O quanto ela quiser Para qualquer um Cara Porra Você Caralho Meu irmão Olha É foda É foda Bom galera Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Também eu peço Para vocês Botarem aí Eu estou pensando Em fazer um especial De mil inscritos Falando um pouco Da minha vida Gamer Da minha trajetória Dos games Que me marcaram Em cada plataforma Meio difícil Estou fazendo assim Pensando De como vai ser E acho que Dependendo de como Eu fazer os vídeos Vai ser em partes Entendeu Mas deixa aí nos comentários O que vocês Acharam Estão achando Dessa treta aí E se possível Fala também Para mim Se vocês querem Esse especial De mil inscritos De eu falando um pouco Da minha trajetória Gamer Beleza pessoal Um forte abraço Fica com Deus É nóis Tchau Tchau Tchau